E agora, aqui está conosco o doutor Arthur Rolo, advogado especialista em Direito Eleitoral, Direito Administrativo e do Consumidor e Lei Geral de Proteção dos Dados. Doutor Arthur, como é que vai? Mais uma vez, bem-vindo, tudo bem? Tudo, Tiago. Bom dia também a Cali e meus amigos ouvintes da Jovem Pan. Bom, doutor, eu fiz essa pergunta para o nosso Rodrigo Viga. Será que hoje teremos uma apuração mais rápida? O que o senhor espera? O senhor que no primeiro turno esteve aqui nos nossos estúdios, justamente naquele momento em que estávamos na expectativa do início das apurações, mas a apuração demorou muito, né doutor? Eu acho que, primeiro, o TSE deu, como se diz no popular, um arrocho na empresa contratada, na prestadora de serviços. Então, eu acho que ela vai prestar um serviço melhor, porque foi cogitada, inclusive, a rescisão de contrato naquela ocasião. E também, Tiago, agora são bem menos eleitores, bem menos cidades, então o volume de dados é muito menor. Então, eu acho que a apuração, a tendência ali é que seis e meia, sete horas, a gente já saiba os resultados. Eu acho que tudo vai correr bem dessa vez. Oi, doutor, e uma dúvida, o que acontece com os votos dos candidatos indeferidos, que estão com os processos atrasados? Eles podem ser anulados? Então, Kalina, tem um enunciado lá do Supremo Tribunal Federal, que diz o seguinte, esses candidatos que tiveram os seus registros de candidatura indeferidos, eles concorrem subjúdice até o Tribunal Superior Eleitoral. E esse ano, houve um atraso absurdo, muitos processos não foram julgados no período estabelecido para isso, houve um atraso enorme. Então, tem muita gente que está se colocando aí que não foi definitivamente julgado. E aí, o que acontece? Ou bem que reverte essa decisão, consegue o deferimento do registro da candidatura, aqueles que foram cassados revertem a decisão de cassação ou tem nova eleição. Agora, qualquer indeferimento de registro ou qualquer cassação de mandato no curso do pleito gera uma nova eleição. Então, Kalina, a gente vai ter um monte de eleição aí para março, abril, porque tem casos efetivamente que não serão revertidos, alguns já não foram revertidos e a tendência é que a gente tenha eleições. E aí fica aquela pergunta de quem é o custo disso? Porque tem gente que é teimoso e concorre sabendo que está inelegível. De quem que é o custo disso? Eu entendo que é do candidato. Doutor, segura só um pouquinho aí. E a nossa repórter Beatriz Manfredini traz informações agora. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, está nesse momento deixando a residência da ex-prefeita Marta Suplicy. Beatriz Manfredini, as suas informações, Beatriz. Oi, Tiago. Isso mesmo, vemos agora o prefeito Bruno Covas, candidato à reeleição, e a ex-prefeita Marta Suplicy deixando aqui a casa dela na região dos jardins. Eles saíram juntos no carro, conversando, tomaram café da manhã aqui nos jardins e agora vão seguir para o colégio eleitoral em que a Marta vota. Tiago, a gente vai acompanhar e voltar lá do colégio com mais informações. A qualquer momento a Marta e o Bruno devem fazer um pequeno pronunciamento por lá. Perfeito, e vamos acompanhar tudo ao vivo nessa cobertura especial da Jovem Pan. Voltando com o doutor Arthur Rolo, especializado em direito eleitoral, mais uma vez aqui conosco nos atendendo gentilmente. O doutor, claro que o segundo turno ainda não terminou, mas o senhor é uma espécie de termômetro dos processos, se essa eleição foi muito judicializada ou não. Normalmente uma eleição municipal tem menos problemas na justiça ou não necessariamente? Não, ao contrário. O que a gente percebeu nessa eleição, Tiago, que naqueles locais em que havia uma diferença muito grande da votação entre os candidatos, não existiram muitos processos. Agora, naquelas localidades onde o pleito estava bastante acirrado, o número de processos foi enorme. Eleições municipais realmente são aquelas eleições em que o trabalho da justiça eleitoral é maior. Tem gente que fala de unificar a eleição é porque não tem noção do volume de processos que tem, por exemplo, para julgar nessa eleição municipal. Porque os processos começam na zona eleitoral, vão para o Tribunal Regional Eleitoral e depois vão para o Tribunal Superior Eleitoral. E também, Tiago, os processos ainda não acabaram. Até a diplomação, até as diplomações, tem ações que podem ser propostas, as investigações judiciais, tem outras ações que podem ser propostas a partir das diplomações, enfim. Tem muito processo ainda para entrar e muito processo para correr na justiça eleitoral. Doutor, e o que acontece com aqueles candidatos que não recebem nem os próprios votos? É um indício de fraude? É, então, a gente teve bastante disso. Pode ser, sim, um indício de fraude. Normalmente, é um indício de fraude quando se trata de mulheres. Aquelas chamadas candidatas laranjas, candidaturas laranjas. O que significa isso? Para lançar homem, tem que ter uma proporção mínima de 30% de mulheres. Então, se quiser lançar a chapa completa, tem que ter 70% de homens, pode ser menos, mas tem que ter, no mínimo, 30% de cada sexo. Hoje em dia, é mais difícil de encontrar mulheres. Então, 70%, 30%. E, às vezes, para poder lançar 70% de homens, precisa sair caçando mulher que não quer se candidatar, sobretudo em momentos de pandemia, tem a vida familiar ficou mais conturbada. Então, esse ano foi um ano, acho que, até mais difícil de se conseguir candidaturas femininas. Aí, vai lá, o presidente do partido laça, como se diz no popular, uma mulher que não quer ser candidata. Aí, ele fala assim, ó, você só precisa me emprestar o nome. Eu não preciso que você vote em você. Eu não preciso de nada. Você só me empresta o nome. Isso é a candidatura laranja. Agora, de outro lado, existem pessoas que acham que se candidata é uma coisa fácil e que, logo no início da campanha, percebem que é difícil e desistem no meio do caminho. Se essa desistência for natural, não tem nenhum problema, não tem fraude. Isso, realmente, às vezes, acontece. Então, precisa ver caso a caso. Doutor Arthur, esse ano, principalmente no primeiro turno, que temos resultados só no primeiro turno, dados do primeiro turno, muita gente não foi votar, muita gente não foi votar por causa de medo, aquela coisa toda. Eu pergunto, qual que é o passo a passo para quem não conseguir votar nesse segundo turno? Quem não votou no primeiro pode votar no segundo, nós já destacamos isso aqui. Mas qual que é o passo a passo? O e-título só pode ter sido baixado até ontem à noite para evitar, no dia da eleição, os problemas com o sistema, mas aí, a partir de amanhã, já vai poder voltar a ser baixado. Qual que é a recomendação? Como que a pessoa justifica? Se a pessoa teve coronavírus, ela tem que anexar um laudo médico? O que ela deve fazer? Bom, primeiro, o e-título deu problema na eleição, no primeiro turno, né? Esperamos também que não aconteçam esses problemas, justamente por essas questões é que a justiça eleitoral já tomou medidas novas aí para evitar problemas com o e-título. Mas quem baixou o e-título pode votar só com o e-título, tem lá a foto no e-título, pode votar só com foto. No meu caso, por exemplo, eu ainda não fiz a biometria. Então, eu preciso levar para a minha sessão eleitoral um documento com foto além do título. Eu não tenho o título, que está enguardado em algum lugar aí que eu não sei onde está. Eu pego aquele comprovante de votação do primeiro turno, tem todos os meus dados lá, com aquele comprovante de votação e um documento com foto, eu consigo votar. Agora, quem for justificar com o aplicativo da justiça eleitoral, se está em outro município, essa justificativa é possível e quem está ou teve coronavírus recentemente, aí sim vai precisar apresentar um atestado médico dizendo que ficou doente. E mesário, tem mesário que foge do trabalho, infelizmente. Tem um crime previsto no Código Eleitoral do mesário faltoso. Normalmente, em relação aos mesários, a justiça eleitoral manda até médicos durante o dia na casa dos mesários para realmente verificar se eles estão doentes ou não. Agora, doutor, mais uma dúvida. Outra discussão que nós fizemos, principalmente na reta final para o primeiro turno, o senhor já se posicionou sobre isso, mas é sempre bom ouvir a opinião, a história do voto impresso. Muitos partidos chegam a pressionar, pessoas que colocam em dúvida a urna eletrônica. Qual é o posicionamento do senhor? O senhor acha necessário, não é? Qual a situação que está, já é suficiente? Olha, Tiago, a gente já está vivendo há algum tempo uma desconfiança, até fomentada por determinadas pessoas, a gente sabe, mas o nível de confiança na urna eletrônica, pelo menos o que a gente sente perante a população, deu uma diminuída. No começo, todo mundo confiava praticamente 100% na urna eletrônica. Essa percepção de confiança das pessoas foi caindo no decorrer do tempo. Não existe nada para desconfiar da urna eletrônica. A urna eletrônica é segura, a urna eletrônica tem ali uma série de mecanismos, a gente que trabalha com isso, até agora eu não vi nada que desabonasse a urna eletrônica. No entanto, a gente precisa, na minha concepção, resolver esse problema de falta de confiança. E nesse sentido, acontecer aquele episódio que aconteceu no primeiro turno não colabora. Eu tenho candidatos que têm me pedido cópias dos boletins de urna, porque, Tiago, está desconfiado se a eleição teve algum problema ou não? O que a gente faz? Mas pede cópia dos boletins de urna, faz a soma dos votos e tem que bater com o número que está lá no Tribunal Superior Eleitoral. Então, antes isso sequer acontecia. Nessa eleição, eu tenho aí pelo menos uns seis ou sete candidatos que já me pediram cópia dos boletins de urna e vão mandar somar os resultados para ver que bate. Eu tenho certeza absoluta que vai bater. Mas o voto impresso, na minha opinião, não em todas as urnas, mas em algumas das urnas, mediante sorteio, ia trazer, sim, um maior nível de confiança. Ia permitir, por exemplo, recontagem com o voto impresso. O que dizem os especialistas é um, vai encarecer muito. Dois, vai dar muito mais problema na hora da votação. E três, se houver algum tipo de fraude na urna, também daria para fraudar essa questão da impressão do voto. Então, eu acho que dá uma percepção de confiança maior. No entanto, os especialistas dizem que isso só vai trazer dor de cabeça e um custo muito alto que o Brasil não tem condição de ficar gastando à toa. Doutor Arthur Rolo, mais uma vez, obrigado pela atenção, pela sua gentileza. Voltaremos a nos falar ao longo da nossa programação. Grande abraço, até a próxima. Obrigado, bom trabalho para todos aí. Uma boa votação para os nossos ouvintes da Jovem Pan. Uma boa votação para os nossos ouvintes da Jovem Pan.